Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E o diretor da Binance Brasil foi convocado para depor na CPI das pirâmides financeiras Será que isso quer dizer que a Binance está enrolada? Vamos entender exatamente essa história, porque a coisa não está para brincadeira não Bom, se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso Que tanto ajuda a gente, por favor, não te custa nada e ajuda muito E ainda, aqui na descrição vai ter o robô de operações que eu utilizo Que é mais uma oportunidade aí, caso você queira ver a questão de operações no mercado de criptomoedas Tendo dito isso, então vamos comentar aqui a respeito do assunto Então tem o Sr. Guilherme Haddad Nazar, ele é sobrinho do Sr. Fernando Haddad Ministro da Economia aqui das terras Tupiniquins Na verdade, Ministro da Fazenda, que depois que voltou o Sr. Inácio Voltou a se chamar Ministério da Fazenda, ao invés de Ministério da Economia Bom, então o que acontece? Ele foi convocado e até então existem algumas motivações para que isso aconteça Uma das motivações, que do meu ponto de vista é a menor É que a Binance US, ou seja, a Binance Norte-Americana Está recebendo nesse exato momento um conjunto de 13 acusações Que tem a ver com a Binance não seguir exatamente os critérios que o governo queria Isso para fazer suas operações Mas é claro que nesse ponto da Binance US, a gente tem que entender que Basicamente durante muito tempo o mercado das criptomoedas existiu E foi ignorado pelo governante americano E do dia para a noite o Sr. Joe Biden chegou lá e falou assim Vamos regulamentar as criptomoedas aí Daí a CVM americana, a SEC, chegou e falou assim Ah, vai regulamentar? Beleza, então é multa para Coinbase Multa para Binance Multa para Paxos Multa para o pessoal da Ripple E já era, tá ligado? Vocês estão operando com valores imobiliários sem autorização Não, mas peraí Inclusive a Ripple tinha até solicitado em períodos anteriores Uma auditoria da SEC, a SEC se recusou a fazer Peraí, então eu pedi sua opinião Você não quis dizer nada? Depois que eu lanço o produto você veio me multar? É isso que está acontecendo com as corretoras lá nos Estados Unidos E a Binance Ela inclusive suspendeu depósitos e saques em dólar O que prejudicou bastante o seu volume lá nos Estados Unidos Mas a Binance Internacional está rodando, tranquilo, não teve nenhuma perda Quanto a isso, mas muito provavelmente esse tipo de questionamento será imputado a Binance E eu acredito que a resposta do senhor Guilherme Haddad vai ser algo mais ou menos assim Além do mais, o segundo ponto Que daí a coisa já começa a apertar um pouco mais para a Binance BR Porque até então esse primeiro ponto são três coisas, tá? O primeiro que é a Binance US, beleza A Binance US é uma outra empresa que, digamos que está abaixo do mesmo guarda-chuva Alguma coisa mais ou menos assim Como se fosse uma franquia, mas ao mesmo tempo não é franquia Então, o segundo ponto é a questão da Binance oferecer serviços atrelados ao mercado de derivativos sem autorização Então, tecnicamente, foi feita uma acusação e rola uma investigação da CVM Mediante a denúncia das corretoras brasileiras Então, é a Bcrypto ou a BCB? Eu sempre confundo qual que é uma, qual que é outra Mas enfim, eu sei que uma era da Atlas Quantum A outra é das corretoras aí que estão se juntando Então, eles fizeram uma denúncia falando Ó, Binance está oferecendo derivativos aqui no Brasil Isso não pode Se a gente não pode, eles também não podem É mais ou menos a época que... Mesma coisa que aconteceu na época do Uber versus taxistas, né? Os taxistas chegaram e falaram assim Olha, não é que a gente vai oferecer um serviço melhor que o do Uber A gente não quer reduzir o nosso imposto A gente não quer reduzir as nossas taxistas A gente quer que eles não tenham isso A gente quer que eles se ferrem igual a gente Então, as corretoras nacionais, ao invés de lutarem Pra que elas possam oferecer serviços atrelados a derivativos, enfim Igual a Binance faz Não, eles fazem o contrário Não, vamos ferrar com o outro E dane-se os clientes, tá ligado? O cliente é em último lugar E daí, eu não tenho como afirmar aqui Pra você se a Binance efetivamente ofereceu serviços de derivativos ou não Mas tinha na plataforma Português Brasil Agora, em Português Brasileiro, não tem mais derivativos Você não consegue acessar através dessa linguagem Então, não sei até que ponto ter essa possibilidade através da corretora em Português Era algo que eles vão considerar como algo errado Não sei Na pior das hipóteses O que pode acontecer é a Binance pagar uma multa Pronto, acabou Ah, a Binance vai fechar, vai parar de funcionar Não, por conta disso não, cara Agora, se ela tiver insolvente Um outro problema que seja Beleza, eu até entendo Mas por esses motivos até agora, não E o terceiro ponto Que é o que eu acredito que a Binance vai suar um pouco mais pra responder Não no sentido de ser culpada Mas no sentido de comprovar a situação É referente à questão das pirâmides financeiras Isso porque a Brice Company Embora que tivesse bloqueio constante da Binance Tenha bloqueado o dinheiro dos caras A Binance bloqueou o dinheiro Fez um monte de coisa, né E sempre que tinha qualquer vestígio de pirâmide Ela ia lá e dava um crel E ferrava com o saldo dos caras, né Eu não sei até que ponto isso é certo Até que ponto isso é errado E não sei até que ponto ela acertou Mediante ao que a CVM Ou os órgãos regulamentadores vão pensar Mas é fato que A corretora que maior A maior corretora do mundo é a Binance Então se alguém vai fazer qualquer coisa Seja errada ou correta Seja mediante atividade ilícita ou ilícita Muito provavelmente ele vai utilizar a Binance Porque é a que tem mais volume É a que tem mais oportunidade pra você operar Então por consequência As pirâmides financeiras A hora que vai operar Ele vai operar na mercado Bitcoin Que tem um volume desse tamanho? Não vai Vai operar na Foxbit? Não vai Ele vai pegar e operar na Binance Que inclusive tem volume aí a nível internacional Então Eles estão chamando a Binance Também pra questionar esse ponto Porque ela tem uma relação indireta Em relação às pirâmides financeiras Então se você for ver Tudo quanto é pirâmide É Brice Company É D9 Bom, enfim Várias outras A Unique Forex não Porque eles tecnicamente Operavam com Forex Mas no contexto geral No contexto geral Quando se trata de criptomoeda É Binance E a própria Binance Efetivamente Ela não oferece Nem faz comercial de futuros Pra usuários brasileiros Só que o que eu mais vejo por aí É comercial Não da Binance Mas de gente utilizando Resultados na Binance Para mostrar isso pra brasileiros Entende? Então tem gente ganhando dinheiro Em cima disso Ah Marcos Então você acha que tem que parar Esse negócio de De futuros Não, eu penso que é o contrário Por que que Por que que o brasileiro não pode Mexer com futuros, né? Então, assim Eu tenho idade pra votar Eu tenho idade pra ser preso Se eu fizer alguma atividade ilícita Eu tenho idade pra cuidar Da minha filha Que é menor de idade Então eu posso fazer tudo isso Mas na hora que é operar de futuros Opa Marcola Aí você não pode Aí não Que sentido há nisso CVM? Por que que você tá fazendo Um negócio desse? Não faz sentido Por que? A pessoa é maior de idade Ela sabe votar Ela sabe o que tá fazendo Deixa eu operar Com medidas de futuros Que sentido há? O que que a CVM Tá ganhando com isso? O que que o brasileiro Que entende De mercado E sabe operar Tá ganhando Em não poder Ter acesso a isso? Qual é a ideia De vocês? Porque não dá pra entender Ah, você tá protegendo A pessoa Por que muitos leigos Pô, então vamos fazer um Eu sei que a pessoa Quando ela vai Abrir conta Em uma corretora tradicional E até os bancos Às vezes fazem um questionário Pra identificar O grau De investidor Que a pessoa é Se é um investidor Mais conservador Mais moderado Ou mais arrojado Né? E muitas vezes Dependendo do que a pessoa faz Certas opções O que ela responde Né? Certas opções Nem são liberadas Na plataforma Pra essa pessoa Então, de mesmo modo Bora fazer um questionamento Desse então Só pra saber Se a pessoa sabe O que ela tá fazendo Né? Então, coloca lá É... O que é futuro? Você coloca cinco opções Não duas Cinco opções lá Você sabe o que é Que são futuros? Você sabe o que é alavancagem? O que acontece Se você alavancar dez vezes E o ativo despencar? Coloca lá os negócios, né? Agora Vem com essa De futuro Não pode operar Pô, mano Você tá me chamando De idiota, né? Porque assim Deixa quieto Falar eu falo, né? Mas agora Se vai adiantar alguma coisa Se alguém da CVM Vai olhar E fala assim Ah, nossa, né? Não sei, cara Eu realmente não sei Eu não tenho toda essa fé Que a situação vai mudar, não Né? Mas falar o que tem que ser dito Eu falo, né? Agora vocês vão continuar Continuar fazendo cagada Com as pessoas Porque assim O cara vai lá Tem várias corretoras gringas Que eu consigo fazer acesso Para trabalhar com futuros Né? Então se eu quiser Eu consigo Então não faz sentido O cara Não faz sentido Não faz Bom, então vamos ver O que vai acontecer, né? Muito obrigado aí Todo mundo que assistiu Deixa um like no vídeo E até mais